Música Querido pueblo de Corzão, boa noite. Permitirme, em nome do governo, agradecer um e-tour para o apoio e a cooperação que nós recebemos durante o ano que passa. Ao mesmo tempo, nós desejamos que todos um feliz ano de 2014, com paz, tranquilidade, saúde, sabedoria e prosperidade. O governo está consciente que o ano de 2013 foi um ano turbulento, especialmente para o que se trata de segurança na Corzão. Nós estamos convivendo com as famílias diferentes que perdem um ser querido durante o ano de 2013 e nós desejamos amor e força. Essa situação de segurança da nossa comunidade está a ser um ponto de amor e preocupação para nós. Em 2013, a nossa comunidade foi um choque para o assassinato do parlamentário, ao mesmo que o líder político do povo soberano, Sr. Helmin Magno-Wils, de feliz memória. Um ato cruel, sem precedente, que alaga um mancha-majós, riba-nosa história. Mas, de maneira, o próprio Helmin-Wils sempre avocerá, não obstante, Kiko Sosode, nós mesmos seguirá duro para realizar justiça social verdadeira e logra mais prosperidade para o povo de Corzão. Em 2013, estava um ano difícil para nós, considerando o reto grande que o Corzão nos terá enfrentar. O reto é exigir sacrifício e esforço de um povo cidadão. Obrigado pelo apoio e pessoal, a nossa região do Corzão está em um bom caminho. Sin embargo, não está honesto e o mestre explica à nossa comunidade que o goberno mestre segue o seu esforço para dar consulta o mais possível reduzir o gasto de aparato público que, atualmente, está pisa fuertemente riba-presuposto de nossa nação. Não está consciente que o passo necessário para conseguir isso aqui não está agradável. Mas, o fato está, se queda sem tomar ação, o goberno não pode criar o suficiente espaço para cumprir o processo para ter mais alívio da comunidade, entre outros, para nós pensionados, que nós reconhecer que tem um ano muito difícil de ter uma lomba. Como gabinete, nossa queda carga e esperança com nossos empleados no público o realizar com o aporte de um esforço riba-presuposto não somente tão necessário, mas também indispensável para conseguir benefício para outros cidadãos. Televidente e Rádio Oiente Corçou tem esperança. Passou durante o ano de 2013, Ropiunan de Terra, de uma forma convincente, a volver a demonstrar no mundo completo de um grande talento e capacidade para sobresalir riba vários terrenos. É feito sumamente positivo aqui, junto com um manejo financeiro presupuestário responsável, adunam a sua fruta, e o conduzí na inversão extra que tem um ano de vencedores o que dá a si de no escolha, facilidade no deputivo, carreteras e, mais ainda, de um ser humano e barro de Corçou. No ano de 2014, o gabinete que me tem o honor de presidir o siga e traz com alma e culpa para servir ao povo de Corçou e conseguir resultados concretos conforme o programa de governação titular Esperança e Confiança. Um programa de mais ainda para a nossa comunidade logra um melhor balance entre o desenvolvimento econômico-financiero e o desenvolvimento sociocultural com ênfase continuo riba boa educação, salubridade, um meio ambiente sano, segurança e um cuidado social optimal. O programa aqui está enfocando riba cinco metas estratégico, que está edificação de nós na xão Corçou, desarrollo econômico duradero e inversão, alça qualidade de vida, bom gobernação e integridade e continuação de emanejo financiero pressupostário responsável. Para Corçou e cada um de nós avançar verdadeiramente, está primordial para enfocar mais profundo riba nossa identidade nacional e fortificar nosso sentido de patriotismo. É processo de nation building, esta edificação de uma xão, está essencial para fomentar mais unidade e assim realizar uma xão Corçou com um povo que está orgulhoso de sua identidade própria e sua posição única riba mapa mundial. Dem o quadro aqui, goberno a encargar um comissão de experto Caba com essa tarefa para pronto apresentar um plano de ação como realizar o processo de edificação de nós na xão e também para preparar e coordenar tur e atividade para a celebração de 30 anos Dia de Bandeira. Dem ano de 2014, nós, como gabinete, tomamos uma decisão concreta riba assunto para o desenvolvimento econômico e o exercício trabalhando dirigir para realizar um desenvolvimento econômico acelerado, mas ao mesmo tempo sano e balançado. Com essa determinação com nós como gabinete a facilitar o mega-projeto de hospital novo de outra banda, nós facilitará também diferente projeto de inversão privada para acelerar o processo de recuperação econômica de Corsau. Está imperativo para cada um de nós do natur do que está possível de nós parte para evitar que essa situação relacionada com a criminalidade por estroba e recuperação econômica de Corsau. O governo está contando também com a nossa comunidade que tem compreensão e do natur de cooperação no momento que está tomando ação e passo de emergência para garantizar o sentido de segurança da nossa comunidade. Juntos com o esforço colectivo aqui, nós como gabinete o enfocar mais tanto sobre a prevenção para se tratar de eliminar possíveis motivos que se propõe principalmente o jovem que tem criminalidade. Damas e caballeros, a ensinança de qualidade está fundada para um desenvolvimento sano de nosso povo. Se nós queremos para Corsau alcançar um lugar mais prominente do mundo, nós vamos ter distinguido como um povo moderno, bom educar e coa deserrolar plenamente toda sua habilidade para porcargar seu próprio destino. Em 2014, o governo nos segue junto com toda parte da ensinança e queda invertida para alcançar a qualidade e manter a ensinança libera e acessível para todos nos moitos. Educação e emprego está o veículo principal para garantizar o bem-estar social e alçar a qualidade de vida da nossa comunidade. Com ênfase sobre o desenvolvimento do nosso potencial humano e a inversão social, nós vamos ter assumir a responsabilidade colectiva para preparar o cidadão para ocupar o trabalho e criar para o projeto econômico que o governo também facilita de forma acelerada de 2064. Um qualidade de vida na nível está dependendo também hope de um cuido médico optimal e acessível para um e-tour. Com ên mega proiecto de hospital novo de outra banda, o governo tem um passo determinante para garantizar um nível alto de cuidado médico para a nossa comunidade. É feito com o ator de cuidado de saúde consciente que o aborto é momento para juntos nos chegar na excelência de insalubridade e cuido médico na Corsal está dando a nossa comunidade turmotivo para ter esperança e mais para alça e qualidade de serviço que te brindar na noso pobo. Ademais, o governo pode ir adilante e implementar essa secção de report de Transparencia Internacional que te reguardar o aparato público para alça e grado de integridade na Corsal. Um outro aspecto importante que o por resultado é uma gobernação mais participativa está com o dia 10 de anuário agora nós como gabinete conjuntamente com a representação de E Trajador e Edunador de Trabal iniciar um processo de diálogo nacional chamar Corsal para avançar. Ademais, o governo segue mantendo uma relação construtiva e diálogo abri com os partenhos do reino mas também países da nossa região e do mundo sempre a base de igualdade respeito e benefício mutuo. Querido povo de Corsal, o governo está optimista e nos está que é positivo. Nos está convencido que o nosso povo como colectividade tem o potencial e o ingrediente necessário para atender com o reto grande que a nossa comunidade tem que enfrentar. Nós nação Corsal com o nosso todo está em esperança e com unidade de coração confiança e trabalho duro o nosso todo pode avançar. Com visão esperança e confiança o governo nos seguirá junto com um e-tour para de paz e tranquilidade logra um Corsal sólido e estabil. Um Corsal que amém de cada cidadano tem a oportunidade igual para estar próspero e desenvolver seu talento e habilidade individual de uma forma optimal. Muito obrigado para a atenção e passe um feliz anoche. e orgulho Amém.